Nos conceitos básicos com que eu vou lidar, eu vou, sobretudo, me preocupar em estabelecer uma distinção que me parece ainda muito importante entre teoria e filosofia da história. E depois eu vou fazer uma segunda distinção entre história e historiografia. E vou trabalhar com um binômio conceitual muito importante, que são processos e produtos. Em todos esses aspectos, há coisas que são processadas, você tem que elaborar e depois você chega a resultados. Os resultados podem ser provisórios ou definitivos, pouco importa, depende do estágio, do trabalho em que você se encontra. Mas nenhum desses resultados pode ocorrer se você não tiver um processo de produção. O Ruisen, frequentemente diz, a narrativa historiográfica não é aquilo que você para para escrever lá no final do seu trabalho, quando você já teria todos os elementos na cabeça, aí você diz, agora não preciso pesquisar mais nada, eu sento e só escrevo. Não funciona bem assim. Funciona de outra forma. Funciona muito mais num processo interativo entre dinâmica de captura e de funcionamento dos mecanismos de trabalho e as consolidações provisórias que você vai fazendo à medida que a pesquisa avança e, ao final, uma narrativa síntese, que seria o trabalho arrematado. Pode ser um relatório de seminário, pode ser um paper, pode ser um artigo, pode ser um relatório de pesquisa, pode ser a súmula dos trabalhos realizados num processo de pesquisa, por exemplo, em ambiente escolar ou universitário, como pode ser uma pesquisa historiográfica, no sentido que você acaba produzindo um catatal sobre alguma coisa. Então, é importante que a gente tenha certa clareza, quer dizer, eu, pelo menos, proponho que essa clareza seja o mais possível elaborada, para que, na hora de a pessoa entregar à consideração do público o seu produto, ele saiba dizer do que se trata, que não forçosamente significa que eu estou agora me entregando nas mãos de pessoas que dizem se não for exatamente segundo o que se espera da química, então nenhum químico poderá ler o trabalho se não for altamente especializado. Há, às vezes, um pouco de compartimentação. Então, filosofia e teoria da história, história e historiografia, processo e produto. Então, filosofia e teoria da história. E há, às vezes, o que eu chamo de conceitos operativos. No campo da pesquisa histórica, que é muito vasto, existem conceitos que são operativos e nós temos dois conceitos fundamentais, que são, a tal ponto naturalizados, que a gente não se detém lá muito sobre eles. Um é o conceito de tempo, outro é o conceito de espaço, mas existem também conceitos operativos que são ligados ao funcionamento do modo de viver historicamente. Um que é o agente e outro que é o paciente. O Ruzin, com frequência, fala, de certa maneira, você no mundo atua e sofre a atuação. Na verdade, você tem a ação e a paixão no sentido antigo dos termos, que qualquer evento que ocorra por qualquer tipo de agente implica um impacto sobre terceiros. E qualquer um desses terceiros, de alguma maneira, com respeito a qualquer ação, é um paciente. Como nós também o somos, com respeito à ação de terceiros que, eventualmente, nos impactem. Eu vou voltar a essas questões. Agora, evidentemente, a árvore de conceitos é maior, mas eu vou começar apenas com esses, digamos assim, cinco pares, nesse primeiro encontro, para a gente ver. Vocês encontrarão isso aqui de uma forma difusa, porque o outro livro em andamento está aqui. em que esses pares aparecem dançando valsa, samba, o que vocês quiserem, de forma um pouco mais harmoniosa. A primeiríssima questão que eu costumo distinguir, e tem a ver tanto com o aspecto prático, ou seja, como é que eu encaixo as informações que eu pesquiso, quanto com o aspecto teórico, ou seja, por que eu encaixo as informações que eu pesquiso dentro de determinada categoria. A primeira distinção, vou começar com a palavra história. Na língua portuguesa, nas línguas latinas em geral, a gente usa história um pouco para qualquer coisa. Diferentemente de outras línguas, por exemplo, o inglês distingue history de story. Os franceses não distinguem, não fazem essa distinção. O Brasil, em um determinado momento, Portugal ou não, começou a inventar essa história de falar de história com H e de história com E. Hoje em dia, isso já praticamente desapareceu. E eu achei que foi uma péssima importação do inglês, porque não temos a tradição de considerar uma história, no sentido de um conto, de uma novela, de um enredo, de outra forma do que chamar de história com H, porque não temos o costume, e esse costume não pegou. Os alemães, a Espanha também não tem diferença, é historia. A Itália, o italiano também não faz diferença, é historia. Não tem diferença entre a ficção e o real com um termo diferente. A Alemanha, sim, mas não por causa do texto de uma novela ou de um conto, que seria história, story. A Alemanha tem, porque a Alemanha tem uma palavra clássica, para dizer história no sentido que nós dizemos, que é Geschichte. E no século XVIII, ao se falar de uma história que tivesse fundamento científico, que começa a engatinhar nesse momento, pegaram o grego via latim e transformaram historie numa história metida gostosa. Enquanto que guichista seria a história acumulada de tudo o que acontece na humanidade. Também não pegou. O único teimoso que ainda, no século XXI, resolveu manter uma expressão semelhante foi o russo. que, copiando o Dreuser, que utiliza o termo historie do século XVIII, começo do século XIX, como uma referência para a história com fundamento metódico-científico, e ele disse, então, a teoria do fundamento metódico-científico da história é uma historique. E eu, conversando com o russo, disse, olha, me arruma uma outra expressão. Você vai pegar uma expressão de metade do século XIX para publicar um livro em 2013? Não teve jeito. Esse livro saiu em alemão com o mesmo título que Dreuser deu ao livro dele de 1856. Fazer o quê? Quando o teimoso é alemão, você não tem como discutir. Então, tanto que em português, se eu tivesse botado aqui historique, ninguém entenderia bulufas. Então, o título do livro acabou tendo de ser explicitado de outra maneira. Ficou teoria da história e uma teoria da história como ciência. Em alemão, o subtítulo tinha que ser explicitado porque o original em alemão é historique. E embaixo ficou a teoria da ciência da história. Então, essa é uma... dessas questões de terminológicas. Há quem diga que a terminologia é uma das primeiras exigências da clareza. Eu concordo, já voltaremos a isso. Então, eu não vou me deter nisso, mas vou agora ver a história. Para o elemento usual do trabalho de reflexão, nós podemos dizer que a história em geral seria toda a ação humana no tempo. E toda a ação humana só pode ser conhecida se ocupar algum lugar no espaço. a noção de toda aqui é uma pretensão universal. Mas é um conhecimento lacunar, para usar uma expressão da Andressina. Vou aproveitar, citá-la logo agora, para mostrar que ela está com tudo e não está próxima. Quem sabe que esteja até próxima. Quando você fala toda a ação humana, significa o seguinte, chama-se de história com uma espécie de gigantesco coletivo, uma etiqueta abrangente, tudo o que gente como nós fez em algum momento, em algum lugar. Mesmo que eu não faça ideia do que foi. ou seja, que a pesquisa não me permita descobrir o elenco de todos os atos praticados. Mas eu posso ter uma pressuposição que se chama de pressuposição razoável de que desde que o mundo é mundo e desde que a nossa espécie é como é, tem gente fazendo alguma coisa. E se alguma coisa é que é feito, é feito em momento e em local x e y. Pouco importa. Um exemplo que eu sempre uso com os meus alunos é o seguinte, o Vietnã. Eu pergunto, algum já esteve no Vietnã? A resposta é sempre zero. Até hoje, quer dizer, até quando a última vez que eu fiz essa pergunta, que foi em 2016, ninguém tinha estado no Vietnã, nem eu. Tenho razão suficiente para supor que o Vietnã não existe? porque eu nunca estive no Vietnã? A resposta espontânea é não. Ao contrário, você tem razões suficientes para supor de que há atos praticados por pessoas que te fazem aceitar que existe uma realidade feita por gente em local preciso em determinado momento que se chama, que é etiquetada, que é referenciada com o Vietnã. não precisa nem ir tão longe. Não sei quantos já estiveram no Amapá, uma espécie de Vietnã nacional. Mas vai supor que o Amapá seja uma invenção ficcional feita simplesmente para compor uma imagem gráfica? Não me parece razoável. Existe, então, um grau de razoabilidade nesse universal que reconhece o aspecto lagunar. Ou seja, a gente não tem dados suficientes no conhecimento particular para sustentar a totalidade das informações que nos são passadas. Mas nós os aceitamos, essas informações são aceitadas, aceitas, na medida em que, por analogia, as pessoas que agem em 2018 são semelhantes às que agiram no ano 18, no ano 2000, antes da nossa era. Então, é o referencial aqui, então, como é o seguinte, você aceita uma universalidade abstrata por analogia. Então, em tese, em tese, história é um termo omniabrangente e inespecífico, que corresponderia a qualquer realização do agente humano, desde um tempo supostamente a zero até um tempo supostamente N, em qualquer lugar. isso supõe, um, o agente, dois, a razão, três, e agora é um jogo de palavras, razões, no sentido de motivos e fins que correspondem ao que nós chamaríamos de estrutura do agir. Vários interpretam a estrutura do agir e essa interpretação ganha diferentes contornos. Uma das teorias mais recentes em torno disso é de Yogan Habamass com a teoria do agir comunicativo. O que significa isso? é que significa que os agentes, colocar aqui no plural, não são indivíduos isolados, absolutamente ilhados uns dos outros, os agentes estão numa interação, que nós vamos chamar aqui agora, de interação social. O grau de complexidade da interação social varia. Ou seja, você pode ter uma interação social bem modesta no âmbito de um pequeno grupo de pessoas que viva no paleozoico e que ocupe uma caverna e que decore a caverna com alguns sinais que correspondem ao seu cotidiano, coisas que eles fazem. Modos de caçar, modos de fazer fogo, modos de representar os fenômenos climáticos ou do tempo entre sol e frio, chuva e calor, que você vai encontrando na medida que o tempo passa e essas coisas vão ficando registradas, não necessariamente pela escrita, mas pela, escrita no sentido discursivo, mas pela marca da memória do agir. a sociedade pode ficar complicada ou complexa, que é o nosso caso de hoje em dia de sociedades vagamente industriais, pré-industriais, após-industriais, segundo o lugar em que você se encontra, mas o fenômeno é que você tem um termo genérico que designa a soma teórica dos atos humanos que seria a história. Depois você pode eventualmente dividi-la em setores. a história da agricultura ou a história da sociedade ou a história da política. Isso pode representar, digamos assim, fatiamentos que permitem aqui ter, digamos, aspectos de objeto formal quando o conjunto das ações humanas seria o objeto material. As pessoas fazem coisas e você pode dissecá-las sob diferentes ângulos. Então, o mesmo indivíduo que foi, bloqueou uma estrada em forma de protesto porque ele acha que o óleo combustível para motores da explosão está muito caro, ele pode ser analisado como agente político, como membro de um sindicato, como membro de um partido, como um protestante solto no meio da realidade, como alguém que está preocupado com a sobrevivência da família. Então, você tem aspectos que são história econômica, história política, história sindical, história do trabalho, história social, história da cultura, e assim vai. Então, conforme a formalidade do ângulo de abordagem, você lida com o mesmo fenômeno acontecido do ato e você disseca. E, por vez, o registro dessa informação pode representar uma espécie de distorção. A pessoa pode hiper enfatizar certos ângulos e, com isso, atrapalhar outros ou fingir que os outros são irrelevantes. Esse mecanismo, decorrente de uma concepção teórica, leva as pessoas a dizerem que tudo que você faz na vida, no fundo, no fundo, não é mais do que uma tática de sobrevivência. Você procura adiar a morte, evitar a fome, vencer a doença e conviver, ou violenta ou pacificamente, com os demais. Se for violentamente, é porque você quer dominar. Se for pacificamente, é que você tem que encontrar uma fórmula de sobrevivência. Então, esse mecanismo permite você entender, por exemplo, que em certos momentos da história, como acontece no século XIX, obrigado, Marx estuda o agente racional humano como um operador econômico da sobrevivência. O grande ângulo de abordagem é esse. Em outros momentos foi de outra natureza a abordagem e sucessivamente isso se reproduz conforme o contexto. Eu não vou me deter mais em metade, mas espero que vocês me interrompam se porventura isso parecer confuso, porque essas diferenças são diferenças analíticas. O pacote do acontecido, o pacote do feito é de uma vez só. Ou seja, você, nós todos como cidadãos ou como pessoas, nem todo mundo é cidadão, há os apátradas, porque a cidadania tem também um conceito político na gestão do Estado mediante a atribuição de um estatuto legal, mas fiquemos com isso. Nós, como cidadãos, simplesmente fazemos coisas e essas coisas são analisadas sobre diferentes ângulos conforme o observador, o contexto, os objetivos. por isso que esses três elementos aqui são muito importantes. Todos nós somos agentes, todos nós fazemos coisas. E sempre, é a minha tese, fazemos com o uso da razão. Ou seja, só fazemos porque na nossa razão nós dispomos de uma faculdade intelectiva, volitiva e judicativa. Ou seja, se você não for um agente racional, você não seria humano, porque os bichos também agem, só que eles agem segundo uma outra lógica. Então, esse agir racional é fundamental porque precisa ter entendimento, é intelectiva, precisa ter vontade, é volitivo, e precisa saber ponderar e julgar, é judicativo. Você, quando pondera e julga, você, obviamente, está analisando as circunstâncias que compreendem doses de inteligência e doses de vontade. não é por nada que certos autores falam que querer é poder. Nietzsche e Schopenhauer, no final do século XIX, depois da virada da democratização política do mundo contemporâneo na primeira metade do século XIX, começam a dizer que a vontade de poder é uma mola propulsora dos processos decisórios. Ou que querer é poder. ou que a história não serve para absolutamente nada porque ela é uma manipulação política de intérpretes da vontade do Estado. E assim vai. Tudo isso é possível. Para mim, o que é muito importante é que, no terceiro item, você tem que saber quais são os motivos e os fins, que são aí as razões. Ou seja, o que levou as pessoas a fazerem coisas? O que está por trás ou o que está pela frente? Então, você tem sempre um momento de coisas que vêm por trás que é o que precede, tem as coisas que você faz, que seria o atual, e você tem as consequências que é o que vem depois. Então, não é um psicologismo no sentido de como é que eu entraria na cabeça do agente à maneira como o Diltre sugeriria que você poderia empaticamente transpor-se para o pensamento de um determinado ator e aí entender as razões psicologicamente ativas que o levaram a fazer A, B ou C. Isso aqui, na realidade, é uma análise pelos dados disponíveis de que as pessoas tomaram decisões e fizeram coisas com base em motivos, interesses, se vocês quiserem, objetivos, fins. Você pode dizer Metanich, na realização do Congresso de Viena entre 1814 e 1815, tinha por intenção estabelecer uma restauração da ordem monárquica segundo os princípios da legitimidade monárquica do antigo regime. De tal maneira que o episódio Revolução Francesa mais Napoleão fosse neutralizado. Outra coisa é você concluir que ele tinha tido sucesso pleno nisso. Nós sabemos que não. primeiro que, por exemplo, a independência das colônias hispânicas nas Américas com respeito à corte de Fernando VII, todo o processo da reconquista não deu certo. Então, o retorno antes da Revolução Francesa no caso da Península Ibérica já não foi tal como Metanich eu teria imaginado. A constitucionalização da monarquia francesa também tornou-se uma situação irreversível, mesmo que a Constituição nem sempre tenha sido respeitada entre Luís Filipe e Napoleão III. A constitucionalização do Império Alemão, que só vai acontecer no século XX, é um fenômeno que provoca um processo de conflito muito forte entre o Império Austro-Húngaro e o Império Aprússia, antes do Império Alemão. Então, o projeto de Metanich, nas suas intenções originais, que se podem perfeitamente descobrir, é talvez mais difícil se você tentar descobrir o que levou Pôncio Pilatos a lavar as mãos num determinado julgamento famoso da história, há 2018 anos atrás, aproximadamente, vai faltar elemento. Mas para Metanich é menos complicado, embora seja muito controvertido. O que me interessa aqui não é o fato de ser complicado ou controvertido ou difícil ou sem muito dado para analisar. O que me interessa aqui é o seguinte, é sempre possível fazer uma pesquisa que nos permita localizar quem, com que potencialidade, com que faculdade, fez o que para obter o que e com que razão. Mesmo que você dê uma explicação do tipo, é e um colega ou um outro autor dê a explicação sobre o mesmo assunto do tipo, não é. O que me interessa é a formalidade, a explicação é possível e a gente não sossega enquanto não a produz, seja para consumo interno, seja para consumo público. Quanto mais os meios de comunicação social se desenvolvem, tanto mais o consumo público passa a ser relevante. isso é um fenômeno que você tinha até poucos anos atrás muito restrito, ou seja, você não encontrava tanta gente assim dando palpite, agora você encontra gente dando palpite sobre qualquer assunto, até o presidente da República dos Estados Unidos tweeta, um velhinho, é a mesma idade que eu, acho que eu sou um pouquinho mais bonito, mas vamos deixar antigamente o pessoal chamava de boato, agora virou Twitter. Mas se você perceber, ninguém estaria discutindo fake news se a questão do boato não se tivesse tornado novamente atual. Boato, mentira, calúnia, difamação, infâmia, e assim vai. E o que que pergunto eu como pesquisador? Onde eu arrumo o critério para saber quem, com que faculdade, fez o que, por que motivo para obter o que. Inclusive as pessoas que criam os fake news ou que manipulam, basta você ganhar um dinheirinho com a Cambridge Analytica, eles querem ganhar dinheiro. Isso é um motivo muito antigo. Ou querem ganhar prestígio, ou querem ganhar os dois, e assim vai. Então, esse mecanismo, ele se aplica a qualquer momento da história. Porque está cheio de gente fazendo coisa, ininterruptamente. E eu sugiro que a gente pense para o fato que, nas circunstâncias existenciais em que nós nos encontramos, ninguém nasce num mundo sem história. Ou seja, todo mundo está aqui dentro. todo mundo. Ou seja, não tem nenhum tipo de informação que me permitisse dizer haveria alguém do nosso grupo social humano que nascesse num mundo zerado, vazio. Ou seja, a hipótese aristotélica de que nós nascêssemos numa tábula rasa é uma mera hipótese de potencialidade. ou a ideia de que nós nascemos num estado de natura perfeito, como propõe Rousseau, também é uma hipótese meramente metafísica. O mesmo se pode dizer de Hobbes quando ele diz que nós nascemos todos maus. Para Rousseau, o contrato social é a maneira de frear a degeneração. Para Hobbes, o contrato social é a maneira de você frear a mortandade generalizada. Porque, se deixar solto, não salva ninguém. Então, a minha hipótese importante é primeiro, a história é radicalmente independente de ter um agente racional humano agindo e pensando. Segundo, ninguém, isto é uma afirmação universal, portanto, só feita por analogia, ninguém nasce num mundo sem história. Porque esse mundo está lotado de gente fazendo coisas que você goste ou que você não goste. Você emerge no mundo caracterizado pela ação de terceiros. Nem que seja da parteira ou do pai e da mãe. Ou lá de quem mais for. Então, essa circunstância que Ortega e Gasset chamam de mim e as minhas circunstâncias. significa que eu estou está à minha volta todo mundo cheio de gente. Como nós temos o elemento reflexivo que é inerente à razão, O que que acontece quando você raciocina? Você resgata da perda no tempo a ação que passou. Você, pela reflexão, você aguarda. O acúmulo de reflexões de registro em que você arquiva o que você aprendeu ou o que você ouviu ou o que você fez é conhecido por muita gente na psicologia mas também em outros lugares com o nome de memória. O que é a memória senão um registro que ficou em mim do jeito como eu fui capaz de o guardar de tudo aquilo que fiz ou que me disseram que foi feito? Inclusive imagens da sua própria infância. dos primeiros dias dos primeiros dias da sua vida você não tem memória própria. A sua memória é informada por terceiros. E você pode imaginar se isso acontece comigo deve ter acontecido com todo mundo desde todo sempre. Embora eu não tenha como reconstituir isso tal qual porque esse dado já não é mais de experiência direta. Então a reflexão vou colocar aqui numa parte. Então a reflexão vou representar isso aqui com um desenho que vocês podem interpretar porque eu aprendi isso como professor quando fiz faculdade quando eu me formei em 1969. Então ele dizia isso aqui é um ômega as duas pernas do personagem. Então é tudo. A flecha significa que o agente racional humano sempre pensa com a cabeça e a cabeça redonda porque ele tenta arredondar abranger o mais possível. Fez um desenho muito simplesinho que é um bonequinho mas na realidade tinha uma interpretação sobre os três componentes. Então na realidade o que acontece? Nós somos os únicos que fazemos o retorno somos nós mesmos. Ou seja você é capaz sem ser mais motivado pela experiência sensorial externa pensar sobre o conteúdo da sua memória ou da memória de outros que você incorporou. Você pede uma criança numa escola que te conte em meia dúzia de linhas ou um pequeno parágrafo ou meia página o que ela fez no feriado nas férias ou o que foi comemorado tal coisa em determinada comunidade étnica você está na realidade entendendo que elas busquem na memória de si e de seus circunstantes o que você vai incorporar como ouvinte como testemunha e depois eventualmente como professor ou professora. Então esse elemento reflexivo puxa para dentro da nossa cabeça o que em tese faz parte não só de mim porque o que está dentro de mim I should know it mas faz parte também da vida dos outros mas somente apud experientiam ou seja se o outro não disser nada você pode até tentar adivinhar mas você não sabe porque você precisa do testemunho a pessoa precisa dizer alguma coisa seja por palavras por obras por omissões por gestos não é? pelos quais você lê na linguagem o que a pessoa eventualmente está querendo dizer e essa pessoa pode ser um indivíduo que vivia faz mil anos do qual ficaram traços memoriais em documentos em salas em paredes em quadros em outras coisas desse gênero que você tem por aí não é? Então você encontra por exemplo em certos ambientes um cultivo dessa informação por exemplo mediante escolha de conteúdos que se diz devam ser sistemática e rigorosamente tratados no conjunto das salas de aula por exemplo ou nos ambientes de sarau familiar em que você tem uma lição de coisas que é uma expressão muito bonita do começo do século XX lição de coisas tudo aquilo que a família sabe fazer tem que contar para os outros vai ver se sabe fazer também mas essa lição de coisas não muda hoje em dia a lição de coisas é saber videogame ou trabalhar lá saiu com esses jogos super eu próprio não sei tem um bando de coisas inclusive quando eu ouço umas conversas eu não entendo metade porque tem a ver com lição de coisas de 2018 há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás era fazer bordado ou cozinhar ou servir chá com biscoito e assim vai o que me interessa aqui é que você tem um elemento de memória e experiência em ambos os casos o sujeito agente é o suporte de ambos não adianta você ter um monumento no meio da rua se não tiver ninguém que me explique porque ele está ali e porque ele foi feito daquele jeito e porque que ele foi colocado naquela localidade e porque que ele tem aquela forma se ele tem texto porque que aquele texto está gravado no seu pedestal porque que o senhor está olhando de um lado para cá e de um lado para o outro porque que no caso das orações muçulmanas o sujeito vira para a Meca então ele tem que saber tem que conhecer a Roda dos Ventos para saber qual é a direção que é completamente diferente do hemisfério norte do hemisfério sul se você está a leste ou se você está a oeste e assim vai todas essas coisas dependem da experiência e ela vai ficar na memória tanto que se você perca de memória você perde inclusive a noção de si mesmo há casos dramáticos do ponto de vista patológico e há casos dramáticos do ponto de vista acidental então eu não vou entrar aqui agora ainda mas ainda vamos fazer obras de identidade mas minha questão é o seguinte o referencial aqui é se suprimir o agente racional humano pensante não se fala de história as cartas não mentem jamais mas elas não se não tiver alguém que as leia ou que as enuncie interpretativamente para o cliente digamos assim como um bom cartomante as cartas são inertes as pedras são inertes o que aconteceu no passado é inerte se você suprimir o agente pensante que decifre interprete mesmo que ele possa errar nada fala nada pensa nada se historiciza eu preciso de um agente pensante tanto que não é raro que se encontre dificuldade às vezes de você recuperar informações que estão perdidas e não tem mais ninguém que tem testemunho às vezes você encontra material e não tem ninguém que explique porque aquele material está ali daquele jeito ou o contrário não tem nem o material nem a testemunha aí há uma lacuna e essa lacuna só poderá ser eventualmente superada por analogia isso virá novamente depois também para nós falamos outras coisas então não sei se está ficando claro ou seja a massa de informações da história universal como tudo e em português tem esse problema da ambiguidade do termo é qualquer é tudo é um tudo que eu não sei como descrever mas é tudo e nós só trabalhamos com fatias como lascas como fragmentos e além disso só trabalhamos com determinados ângulos de abordagem desse pedacinho e não raro tiramos conclusões universais de novo todo agente humano é um paspalho como ele está gravando tem que cuidar do meu vocabulário é um paspalho então porque não faz o que eu acho que devia aí você vai ver que com esse acho que devia significar que entre motivos e fins aparecem elementos valorativos o que é bom o que é mal o que é justo o que é injusto o que é certo o que é errado o que é urgente o que é remoto o que é adequado o que é inadequado começam a aparecer valorações de onde saem essas coisas todas desse famoso mundo que está cheio de história ou seja desde que existem agentes racionais humanos e eu não sei dizer quando começou há controvérsias paleontológicas bastante grandes sobre quando começou a ser o primeiro tipo de ação racional tal como nós conhecemos hoje se é o sapiens sapiens ou se já é o homofabe não vou nem entrar nesse detalhe mas pouco importa o que importa é que quando os primeiros começaram a fazer alguma coisa começaram a preencher o mundo com dados e fatos e coisas feitas e isso fica até hoje que a roda seja de pedra esculpida ou que ela seja um aro de alumínio com um pneu 15 num carro de pneu 12 se for um carro a Ferrari não faz diferença tem que ser roda e tem que ser redonda e o princípio é rigorosamente o mesmo o que que mudou mudou o material mudou a tecnologia mudou a eficácia mudou o alcance mas não mudou o princípio então o que acontece em termos práticos a história está lotada de coisas feitas nesse aspecto eu já adianto agora existe uma digamos assim um subproduto que sempre foi muito discutido ao longo da história que é o determinismo o que que significa isso significa que eu não sou capaz de nascer num mundo sem história portanto não há uma bolha que equivalha a um conjunto vazio por conseguinte goste ou não goste queira ou não queira aceite ou não aceite eu nasço num mundo determinado pela história que ele próprio acumulou até ali essa determinação obviamente não é absoluta se fosse absoluta não adiantava espernear é só deixar correr do jeito que está marcado e que muitos pensadores até o século XIX e alguns ainda até hoje por razões de determinismo fisiológico no fundo você é pura e simplesmente o resultado do funcionamento das suas células inclusive o que você acha que escolheu por conta própria é conversa fiada você na realidade só está fisiologicamente executando um determinismo absoluto eu sou contra o determinismo absoluto e sou perfeitamente favorável ao fato de que seria ingênuo dizer que o mundo está vazio de informações até que eu cheguei isso não existe existe uma determinação sim que é um mundo histórico no qual você nasce esse mundo determinado como eu considero que não é uma imposição absoluta ele só é alterado e modificado se e somente se as pessoas entendem que essa determinação herdada não é aceitável por exemplo eu me recuso a aprender a língua portuguesa eu entro na escola para ser alfabetizado e a família falava um japonês em casa e eu disse não eu quero ser alfabetizado em japonês então a determinação historicamente herdada de uma colônia de japoneses vivendo por exemplo no estado de São Paulo na qual a criança só sabia de japonês até aquela idade da pré-escola é o mundo que a criança conhece criança muito pequena provavelmente vai mostrar uma taxa de revolta muito baixa quem tem revolta alta é criança velha entre 18 e 80 anos mas a criança pode a família pode dizer não senhor meu filho não vai aprender português isso significa que a determinação não é absoluta se essa opção é dada o exemplo é um pouco bobo mas se a opção existe é que a determinação não é absoluta alguém pode me dizer aprender uma linguagem é uma determinação absoluta talvez muitos linguistas contemporâneos consideram que você não consegue se transformar num agente racional humano se não dominar alguma linguagem tudo bem eu até não teria muita dificuldade em aceitar o importante é que seja qualquer linguagem não precisa ser forçosamente a linguagem da comunidade do país em que você se encontra aqui e agora supostamente é uma discussão na qual eu não entro mais simples para mim é aceitar que é fato historicamente pesquisável que ninguém consegue viver num mundo sem linguagem qualquer que seja alguma linguagem e se você não tem você inventa em diferentes fases da vida ou em diferentes momentos você pode inclusive inventar linguagens que são linguagens voltadas para excluir da comunicação os que não a dominem que é típico dos mecanismos de espionagem contra espionagem linguagens destinadas a excluir são códigos e qualquer linguagem que você não conheça é um código excludente por exemplo linguagem de computacional que hoje em dia tem um grau de sofisticação muito grande é uma linguagem de comunicação numa comunidade historicamente constituída que só se formou no dia em que agentes racionais com boas razões dispuseram de elementos tecnológicos para modificar o funcionamento da comunicação num ritmo muito rápido de aceleração que é comunicação eletrônica que todo mundo banalmente hoje usa na versão intuitiva o que é a versão intuitiva? na tela do seu telefone aparece português na realidade o suporte para que apareçam as letras do alfabeto português no léxico da língua portuguesa na tela do seu telefone advém do fato de que por trás há uma linguagem não comunicável que você simplesmente não conhece porque nunca se divulgou sobre ela e você aprende isso só questão de fazer só que a determinação cultural inercial faz com que o conjunto da história produza um trabalho de dependência histórica do ambiente que você se encontra o que eu não acho correto é dizer como eu por exemplo nasci e aprendi a falar português eu tire a conclusão de que no planeta inteiro só haja pessoas que sabem português que é muito do que os deterministas clássicos costumam tirar como conclusão a partir de suas experiências reduzidas no espaço fragmentado do seu universo mais próximo todos os grandes deterministas notadamente deterministas do materialismo eu digo é um erro clássico da teoria da indução a teoria da indução diz o seguinte a partir de um determinado número de casos você concluir que aquela situação se aplica a todos os casos possíveis o famosíssimo caso dos cisnes que na Europa só eram conhecidos como brancos e que foram desmentidos quando na descoberta da Austrália se descobriu que ali é um bicho que era tinha cara de cisne pinta de cisne pescoço de cisne pico de cisne pata de cisne penugem de cisne só que era preto de duas uma ou não é cisne ou cisne não são só brancos a briga foi violentíssima foi uma discussão monumental sobre se aquilo era ou não era cisne tanto que você perceber na pesquisa histórica de inovação índio descoberto nas Américas gera uma dúvida saber se é gente ou se é bicho porque a lógica do mundo determinado inercialmente naquele momento é a lógica de que só pode ser gente se for do jeito que eu sou então você cria uma afirmação sobre a Andressa não sobreviveu você cria uma informação universal sobre o alcance de uma amostragem pequena vocês já me terão ouvido falar de vez em quando perguntando para pesquisadores aqui do grupo qual é a relevância da amostragem x alunos de entre 12 15 anos numa escola determinada em Portugal e outro grupo de uma outra escola no Brasil eu disse bom e daí o quanto isso é representativo para eu tirar alguma conclusão maior do que esses dois grupos é uma questão típica desse caso ou seja eu tenho aqui potencialmente um volume infinito de informações só que em função dessa infinita materialidade eu não dou conta se não não fizer um report formalizante que eu chamo de teoria do funil que não é beber pode mas não é ou seja isso aqui é critério de objetivos que faz com que você pegue toda essa materialidade você a faça entrar no funil e você trabalha com um determinado objeto mesmo na história em geral então a massa crítica da história é em princípio infinda eu não faço a menor ideia onde começou e eu não faço a menor ideia onde acabará eu só sei que todos nós trabalhamos com fatias essas fatias são muito pretenciosas elas acham que fala para todo mundo isso tudo para falar disso aqui então vale para qualquer um aí o pessoal fala história da minha vida a história da matemática a história da ciência a história da família a história da minha cidade aí vem agora a copa do mundo todo mundo vai ter história para contar começa em 58 Vicente Feola aí vai ter que explicar quem é Vicente Feola porque mais ninguém sabe direito quem foi Vicente Feola aí vai subindo em 62 depois em 70 assim vai aí você tem um mecanismo muito interessante de memórias que são parte de uma grande história e quando você se reveste de uma certa tecnologia aí é que está se você introduz aqui o elemento metódico depois a gente volta sobre isso a história deixou de ser só um conto ou uma memória frouxa e passa a ser uma memória controlada ou uma narrativa confiável metodicamente em que a confiança ou a aceitabilidade da narrativa não é por simpatia ou por parentesco ou por solidariedade ou por amizade a confiabilidade é por ferramental a uma ferramentaria que permite que você diga eu tenho como controlar o teor e a qualidade dessa narrativa independentemente de dizer respeito a mim ou a meus amigos a minha família o meu grupo étnico a localidade em que eu viva ao tempo em que eu estou etc nesse aspecto se aqui a narrativa é qualquer aqui a narrativa é controlada porque tem essa expectativa metódica daí usar-se a palavra historiografia para o resultado da história como ciência se o produto do enunciado da reflexão que a pessoa elaborou com base na experiência pensada eu chamar de narrativa histórica eu estou falando do enunciado que qualquer um de nós faz a qualquer momento sobre qualquer experiência realizada independentemente de ser uma experiência real ou imaginária mas é uma experiência feita pela pessoa não sei se já assistiram alguma vez esse seriado espanhol que se chama o ministério del tiempo qual é a lógica é que a reflexão transtemporal da memória pode recuar a tempos que você não viveu então o ministério do tempo só vale para a Espanha portanto depende do tamanho do espanhol e são agentes do ministério do governo espanhol que cuida de evitar que conspiradores adulterem a história da Espanha mesmo que a história da Espanha possa ter sido uma droga em algum momento então não pode mexer e está sempre algum conspirador ou vários atores querendo acabar com aquele momento histórico passado então os agentes que são recrutados em diferentes momentos do tempo voam viajam por portas então tem a ver inclusive com uma memória imaginária de um sábio judeu que é Ibrahim Levy que teria escrito o livro das portas que seria uma espécie de receita mágica de como você viaja no tempo abrindo portas que te levam numeradas que te levam a determinados pontos da história o que eu tiro daí como lição primeiro que existe uma imensa capacidade de extrapolar a experiência imediata pela racionalidade segundo isso não deixa de ser histórico a viagem do mundo volta ao mundo em 80 dias as representações de Júlio Verne são hipóteses pensadas por alguém mesmo que você não tenha experiência demonstrável não é do que você pedir experiência demonstrável eu cair e concordo com você na metodização o que é demonstrável eu tenho alguém que escreveu o raio do livro eu posso inclusive depois ver alguém que fez um filme baseado no livro e isso dá a impressão às vezes que você tem uma permeabilidade entre a realidade de ficção daí aquele primeiro comentário inicial entre o que se tentou chamar de história e de história acontece que a ficção é uma realidade histórica enquanto produto de alguém que sentou e fez a narrativa histórica é aquela que todos nós produzimos pequenas ou não quando nós relacionamos a nossa situação experiencial no tempo de forma a resolver um enigma ou uma carência de orientação se nós quisermos assim então a didática da história que o Ruiz para a qual o Ruiz adapta o que ele começou dizendo como matriz disciplinar então era da disciplina da história depois migrou para a didática da história e nas últimas versões virou matriz do pensamento histórico houve assim um efeito sanfona então o pressuposto aqui pensamento histórico inclui o pensamento historiográfico mas o pensamento historiográfico é menor do que o pensamento histórico o pensamento histórico valeria para qualquer um inclusive quando ele é ficcional por exemplo há casos de pessoas que dão testemunhos de si de coisas que efetivamente jamais viveram agora em termos práticos o Ruiz agora quer dizer ele foi matriz disciplinar um subproduto é a matriz da didática da história mas ele parou de trabalhar com isso durante um longo período e depois matriz do pensamento histórico com aquela imagem muito mais complexa na verdade que tem os princípios e tudo mais e agora está desenvolvendo uma filosofia da história então fez o caminho inverso de muita gente na realidade começou-se com uma filosofia da história por isso que torna-se um pouco complicado porque eu até disse ele escreva o livro da filosofia da história que aqui agora é um capítulo que não tinha na trilogia escreva um capítulo sobre filosofia da história porque você precisa dizer exatamente em que consiste por exemplo aqueles binômios de oposição aqueles princípios todos que você listou e está fazendo eu só não sei se ele vai sobreviver ao próprio livro porque o rei Dan White morreu o Igas morreu ele faz 80 anos em outubro então ele tem que tomar cuidado para que a história não mate mas ele está fazendo ele vai se mudar e tal mas eu acho importante porque essa migração é como se você tivesse assim um elemento específico que foi a matriz disciplinar que gerou um filhote que é a matriz da didática que subiu para a matriz do pensamento e agora quer englobar tudo numa filosofia da história ora isso só é possível porque a filosofia da história se refere a essa a história como um pretenso todo aí sim é quando porque na realidade se você pensar bem a filosofia da história não tem base empírica porque eu não tenho como falar sobre tudo que é sendo feito do raio mas esse livro se foi se ele é Hegel ou mesmo Marx ou Robin White os camaradas falam sobre o conjunto da realidade humana mas não tem base entre eles mas falam sobre o que é assim porque é quando tem a base inteira que é de Hegel ele nunca fez pesquisa histórica mas a proposta sobre ele a gestão humana tem esse tipo quando começou para onde foi uma pintura serve para aqui obtendo resultados são perspectivas extremamente indelétricas e para mim muitas histórias então eu considero mas não está proibido eu acho pouco prático mas tudo bem não está nada proibido eu prefiro e aí por isso que eu chamo isso aqui de teoria da história a teoria da história é a digamos assim o quadro epistemológico no qual a historiografia ou seja a história como ciência é viável ou seja sobre que condições de controle metódico um produto historiográfico é confiável e são condições epistemológicas porque são científicas mas tem um pressuposto anterior que são condições gnosiológicas de possibilidade que eu dou de barato está ali na razão e na reflexão ou seja todos nós temos o elemento intelectivo volitivo e judicativo e são condições gnosiológicas a estrutura de pressupostos é filosófica mas não é só uma história é antropologia filosófica aquilo que o russo chama de constantes antropológicas ou seja há um pressuposto universal de que qualquer agente racional humano é racional é plenagem é mas é o pressuposto se eu encontrar um irracional quem tem que provar que é racional é o que supõe que ele é racional o exemplo clássico que se usou durante muito tempo no século XX foi Hitler que achava era considerado como um animal irracional mas todas as autores o fato de fazer coisas que valorativamente eu condene o que eu considere o mal não tira a racionalidade o mal não é irracional o mal é mal mas racional ele é se você diz que judeu é uma subraça que tem que ser exterminada é um pressuposto ontológico racional execrável abjeto mas é e você tira a consequência que se é uma raça execrável uma subraça que tem que ser exterminada então você racionaliza um estoque de medidas para acabar com ela na época inclusive falava-se comparavam-se os judeus com ratos e com baratas esse negócio sem pé nem cabeça mas era o que se fazia então a racionalidade não é sinônimo de bondade a racionalidade é sinônimo de articulação entre motivos meios e fins discute valorativamente se motivos meios e fins prestam e discute aceita recusa troca tudo mais mas não é irracional é interessante essa jogada porque durante todo o nosso mundo de tradição ocidental considera bondade como sinônimo de racionalidade se não for bom não é racional difícil de você segurar porque a noção de bom não é óbvia não é evidente ela não é gnosiologicamente garantida ela é valorativamente histórica e valorativamente determinada então isso cria um abacaxi e depois desse é um abacaxi histórico ou seja está preenchido de sabores de perfumes de espinhos de casca grossa ao longo do tempo uma vez mais nenhum de nós é mesmo um tempo vazio eu não conheço nenhum eu tenho gente que sai do tempo por doença por neuropatologias como o mal de Alzheimer que não é uma doença pela qual você não contrai a doença os seus mecanismos passam a degenerar com o tempo é diferente de um contágio por bactérias ou por vírus então esse mecanismo é interessante porque eu tenho como colocar aqui por exemplo em que consistiria o padrão metódico a ser respeitado para você fazer um produto confiável então pressupostos gnosiológicos que são filosóficos são universais é um pressuposto metafísico e pressupostos epistemológicos são pressupostos operacionais algumas coisas que eram chamadas ciência em 1500 não são mais chamadas ciência em 2000 mas em ambos os casos há um estoque de pressupostos um dos pressupostos mais comuns que nós temos hoje que ninguém discute é que você não pode fazer enunciado sem base empírica se você fizer enunciado sem base empírica pode ser enunciado qualquer tanto pode ser bonitinho como pode ser absolutamente abstruso as pessoas vão quem sabe olhar assim meio de atravessado onde é que foi buscar isso mas mas ele deixou de ser enunciado epistemológico enunciado qualquer se tiver base empírica a turma quer saber além disso como é que eu controlo que efetivamente a base empírica em questão permitiu que esse enunciado fosse feito se você não extrapolou se você não ficou aquém qualquer pessoa que participou de qualificação ou de pesquisa sabe como você é cobrado onde é que você buscou isso onde é que está isso então isso é um mecanismo muito simples que é a metodização e a metodização começa por opções epistemológicas muito simples você não consegue tratar de tudo então você precisa de um funil escolha de assunto você não consegue abranger o tempo todo então você precisa de periodização você não cobra a eternidade você não consegue olhar todos os aspectos então você precisa de escolhas temáticas objetivos definidos porque você não consegue pegar todos os ângulos possíveis há quem pretenda abranger todos os ângulos possíveis mas não quer dizer que consiga não quer dizer que consiga já se já se ultrapassou a época em que muitos autores produziam as famosas histórias gerais em que uma meia dúzia de frases o mundo estava resolvido é diferente de você fazer uma síntese da história do mundo como fez Hobbes Baum em vários livros mas também fez o Tony Junt o Jürgen Osterhammer e Brodel e o Johannes Chaputau o Patrick Garcia o François Doss são autores que fazem síntese agora quando você olha o número de citações ou de referências é muito modesto tanto que você percebe em alguns lugares quando você tem uma inovação temática no campo científico a primeira reação é dizer que não quer que vai mexer no acostumado razão pela qual Thomas Kuhn descreveu a estrutura das revoluções científicas para você mudar um paradigma você tem que sair para a briga porque o paradigma os administradores da ciência normal não gostam que mexam no seu tesouro porque vai desarticular o que é uma atitude no fundo conservadora e retrógrada por isso Kuhn explica se você se amarra num patamar cristalizado de um determinado momento você dogmatiza e com isso você anquilosa o juízo dele foi genial e tornou-se um clássico incomparável no mundo da história da ciência contemporânea dificilmente algum fez uma síntese o livro não é muito grande fez uma síntese tão pertinente da situação de domínio razões como essa que levaram Einstein a ser reprovado na defesa de tese porque ele estava mexendo com fundamentos absolutamente radicais de um establishment imagina quem acreditaria que Einstein fosse reprovado mas foi depois corrigiu com o tempo mas foi uma situação muito curiosa são exemplos muito comuns que acontecem o que não significa que a pessoa possa escrever qualquer coisa e sob o pretexto de que existe a liberdade interpretativa e coloca qualquer coisa sobre a mesa não aí o pressuposto epistemológico cobra não tem uma historiografia se não se tratar de enunciados narrativos consolidados com base empírica confiável ou seja demonstrável testável por terceiros que se for testável por mim mesmo qual é a graça ou por o meu com pincha na realidade o produto é diferente da narrativa histórica em geral narrativa histórica em geral pode ser inclusive meio truncada pula e não se preocupa com isso mas a nativa historiográfica regra geral é muito segmentada e segundo ela deve ser teoricamente controlável por qualquer colega de qualquer canto a qualquer momento tanto que quando você faz um trabalho de piscina histórica historiográfica aí o português também não faz sempre essa diferença você faz uma revisão bibliográfica não é elas não é só em história eu vi pela qualificação de hoje mas também já vi por outras qualificações daqui mesmo na educação você começa a dizer o seguinte o campo está preenchido por pessoas que elaboraram as seguintes teorias ou conclusões ou explicações ou versões doutrinárias que tratam que tratam do tema você tem que ter critério para saber que campo é esse como é que esse campo ou seja material se cruza com a relevância temática formal para você dizer então agora eu tenho sete autores o outro eu tenho 21 o outro me diz eu tenho 79 e aí você tem que ter razões para isso aí o pessoal lê e vê essas razões se sustentam como é que eu sou capaz de ler eventualmente é o terceiro elemento é judicativo e julgar se a escolha foi razoável é porque eu pertenço a uma espécie de mundo que está formatado com bases muito parecidas então daí então eu sempre distingo filosofia da história é sobre o conjunto mesmo quando você não tem como dar nenhuma base empírica maior quando você lê as considerações intempestivas de Nietzsche você percebe que Nietzsche está falando do que não sabe ele está simplesmente criticando o engajamento político de gente como Ranker como Dreusel como Monsen no século XIX jogando no mesmo carrossel de críticas não apenas os indivíduos com seus engajamentos políticos na história da Prússia mas também o produto historográfico que eles faziam sendo que no caso de Ranker ou de Monsen eles não são especialistas na história da Alemanha são especialistas na história antiga e romana então Nietzsche bota tudo na mesma sacola e faz críticas que tem muito a ver com a filosofia da história que a gente com o trabalho daquele momento da historiografia se consolidando e a teoria da história eu costumo usar sem confundir com a filosofia da história como uma espécie de epistemologia da história como ciência só que na língua portuguesa não se faz essa distinção muito rigorosa constante bem marcadinha não se faz isso então por exemplo teoria da história aqui no título desse livro poderia ser perfeitamente aquela história lá em geral e se você ler o que o Wilson escreve de vez em quando você não sabe se ele está falando da história como historiografia ou se é da história qualquer eu também isso não está longe embora eu insista sobretudo no capítulo sobre o conhecimento histórico e sua rede fatorial que o conhecimento historiográfico é um caso do conhecimento histórico é só o caso vocês já me viram falar sobre isso devem estar até meio chato faz parte do grupo agora bom então um binômio outro binômio deu pra acompanhar? olha quem cala consente fale agora ou cala isso pra sempre isso aqui é pior do que matrimônio agora existe um outro elemento que eu gostaria de destacar que é esse binômio processo e produto até já mencionei isso há pouco ali embaixo se nós pensarmos bem todo movimento de reflexão é um monumento dinâmico atual ou seja fundamentalmente a âncora de procedimento ou seja aquilo chamaria de pontapé de motivação é o tempo atual também conhecido como o tempo presente que o Reusen exprime com uma expressão que ele cunhou que é inspirada da psicologia do final do século XIX que estava engatinhando que ele chama de carência de orientação ou seja o tempo presente põe questões e todo mundo tem que achar um jeito esse todo mundo aqui é novamente uma afirmação universal é o otimismo antropológico ou seja vale para qualquer um menos aquele que eu não conheça eu suponho que por ser humano ele teria essa carência de orientação e eu tenho que arrumar uma resposta e a resposta na narrativa histórica é para resolver isso um dos casos mais clássicos que se falava na primeira metade do século XX esse propósito por causa das guerras que assolaram a Europa ao caso dos órfãos e das crianças abandonadas porque as mães eram solteiras ou as crianças os bebês eram vítimas de estupro de outras violências ou eram filhas de família que engravidaram porque os de homens cujo status social não era aceito pelo meio a que essas moças pertenciam então já não aterrissam necessariamente em conventos mas a criança é dada para a adoção então um dos exemplos mais clássicos dessa busca de você responder a uma carência radical é para um adulto um jovem adulto ou um adulto que em algum momento soube ser adotado e tem uma imensa carência de saber quem foi sua mãe biológica resposta às vezes impossível de ser obtida sobretudo segundo a legislação você em certos lugares não tem como responder isso mas a carência existencial é uma dessas grandes dúvidas que serviu de exemplo para mostrar que a pessoa para se haver com isso pode se haver psiquiatricamente psicanaliticamente o que nós quisermos ou às vezes não consegue se haver com isso mas o haver-se radicalmente para a manutenção de uma espécie de acalmia identitária é responder historicamente quem eu sou porque vim daqui nem todo mundo rompe esses exemplos são múltiplos estudos que aconteceram depois da segunda guerra mundial quando houve uma na Europa Central uma grande fase de busca de acertar um pouco os ponteiros com o passado por causa dos episódios envolvendo pais e avós e tudo mais no período alemão polonês tcheco e iugoslavo entre 1925 e 1945 que é quase uma geração uma geração inteira em que a confusão de origens e de engajamentos mesclados com interpretações históricas as mais variadas gerou uma zona cinza então houve um movimento muito grande aí teve gente da psicologia da medicina da história da educação que se reuniu para tentar equacionar essa questão de ver se tinha alguma saída bom nem sempre isso foi bem feito mas foi uma das razões pelas quais depois da segunda guerra mundial a didática da história por causa da memória e do acerto de contas digamos assim começou a ganhar terreno cada vez mais na Alemanha que era um dos lugares em que a fratura tinha sido mais óbvia nem tudo se resolveu depressa mas pelo menos o movimento começou e na América do Sul algo semelhante aconteceu nessa montagem um processo de demanda de respostas com episódios de ditaduras ou de regimes autoritários e uma tentativa de resposta naquilo que foi conhecido na África do Sul ou no Canadá como a Comissão da Verdade e é uma espécie de gigantesco divã psicanalítico de catarse para acertar ponteiros numa demanda de resposta a questões traumáticas da realidade e há questões muito menos traumáticas que também geram carência de orientação ou seja como é que eu entendo intelectivo como é que eu julgo judicativo para resolver e fazer volitivo e se isso se distorce evidentemente você tem grandes problemas por exemplo dessa história negacionista ou seja pessoas que aparecem com um discurso historiográfico revestido da pretensão de autoridade e que nega possivelmente que por exemplo o holocausto dos judeus tenha acontecido ou que nega que no Brasil a intervenção militar em 64 tenha sido um desastre e que agora em 2018 estão falando disso de novo como se fosse a salvação da pátria são distorções que correspondem a interpretações de carências de orientação você pode discordar dos métodos mas são fenômenos você tem que dar conta de explicar isso então a história tem digamos assim ela está não digo que moída mas ela está movida por processos e a maneira como nós elaboramos informações e análises e produtos digamos são também processos fazer uma pesquisa interessar-se por um assunto colher material entrevistar pessoas desenvolver projetos tudo mais são processos cognitivos e epistêmicos que estão atrás de respostas bom por etapas você digamos assim libera resultados esses resultados de uma maneira ou de outra cristalizam essas ditas etapas não sei se é etapista ou não mas enfim libera essas etapas então são produtos pode ser uma redação escolar no caso de uma criança que você pediu que escrevesse uma redação para a escola pode ser um artigo pode ser um relatório de pesquisa pode ser um projeto para você pedir apoio financeiro para realizar um evento ou fazer uma pesquisa ganhar uma bolsa pode ser o texto da sua dissertação de mestrado pode ser uma uma comunicação que se preparou para um congresso naquele momento isso pode não ser um produto eu vou evitar os adjetivos não vou chamar definitivo ou único ou insuperável ou a obra-prima da vida do universo tem gente que pensa assim mas deixa pensar pensar não faz mal pior são as ações mas o produto pode ser um corte que cristaliza num determinado momento naquele momento cheguei nesse ponto e nesse ponto o que eu tenho em dizer é isso será a mesma coisa que eu diria daqui a 10 anos pode ser que haja pessoas que dizem daqui a 10 anos daqui a mil anos a verdade é imutável não se toca nisso e há quem possa dizer o seguinte olha esse é o ponto em que eu me encontro dadas as informações disponíveis a base empírica é pesquisável o controle metódico realizável consigo que o processo tenha chegado a esse produto se isso vai ser intocável daqui para frente eu disse não sei pode ser que passem mil anos e que não apareça nada em contrário mas eu não sei a priori mesmo que eu gostasse que o meu resultado fosse o melhor possível essa é uma expectativa usual você não faz um trabalho simplesmente em alguns casos faz realmente simplesmente porque o prazo vai vencer aí você passa uma guilhotina e bota um ponto mas quando a pessoa lê sabe que aquela guilhotina amputou alguma coisa que não conseguiu ser feita isso infelizmente acontece mas se a pessoa sabe se organizar ela sabe também digamos assim medir o tamanho do funil o que vai caber de informação para poder resultar no produto e esse produto seja qualificável em um prazo razoavelmente administrado esses mecanismos não é produzem um resultado prático é que eles retroalimentam mas a gente vai voltar sobre isso amanhã eles retroalimentam a análise ou seja você tem uma uma proposta de reflexão que passa a ser doravante pedaço do mundo que você encontra ou no qual você emergiu a sua ação mas também o seu produto o produto é uma forma da ação quer dizer você botou o texto na vida esse texto começa a rodar como começam a rodar os filmes que você faz o laboratório de história do professor Renato que coloca filmes no Youtube isso roda independentemente de quem está retratado neles então passa o impacto pode ser zero como o impacto pode ser Y não importa mas o interessante é que isso retroalimenta o mundo e o mundo passa a ter de alguma maneira uma pequena alteração no seu formato pela ação daquele que fez esse produto e passa eventualmente de duas horas você faz uma nova edição revista e corrigida então você começa a refazer o seu próprio trabalho ou você vê que alguém foi lá e leu e usou e comenta aí você começa a encontrar repercussões sobretudo no campo em que você for eventualmente especialista pegue o exemplo novamente do professor Ruiz o trabalho que vocês fazem aqui em Curitiba acarreta uma retroalimentação do mundo histórico a formulação pode ser um pouco pretenciosa com a taxa de interesse pelos produtos do professor Ruiz que você não encontra em outros lugares e que viabilizou o acesso a gente que não sabe não tem como ler em alemão por causa da circunstância que envolvia esse tipo de elaboração técnica e no Brasil não há ninguém que tenha escrito coisas com esse grau de completude sistêmica como ele fez embora tenha gente que publique no campo de teoria da história esses mecanismos fazem com que nós tenhamos uma noção que eu próprio uso de moto perpétua a forma de Paganini está sempre sempre entrando alguma coisa e sendo produzida outra coisa e o Ruiz quando ele fez a matriz vocês percebem que desde a primeira vez a matriz era um círculo e as flechas passam de um segmento para o outro ele nunca viu com bons olhos a primeira separação entre o mundo da história e o mundo da historiografia uma coisa depende da outra e uma coisa influencia a outra da outra Transcrição e Legendas por Query